Muito obrigada, senhor presidente, pela oportunidade de mais uma vez poder dialogar com a Araraquara. Hoje eu não vou dar nenhum recado, eu vou fazer algumas constatações. É importante que vocês prestem bastante atenção na minha fala, porque ela terá vários resultados na vida de várias pessoas, assim como tem tido desde 2017, no dia 1º de janeiro, quando assumi meu primeiro mandato como vereadora em Araraquara. Eu tenho acompanhado algumas publicações nas redes sociais e, de fato, algumas eu não vou nem me atentar, mas eu preciso combater o que está sendo dito. Algumas frases, senhor presidente, sobre Tainara. Não tem opinião própria, ela é teleguiada. Não detém inteligência nem tenacidade. É da costela alfa, mas sem sopro do Espírito Santo. Não carrega tal dádiva. Mulher sem alma, assim como diziam lá atrás para justificar a escravização do povo preto. E a última delas, quem ela pensa que ela é? Eu trouxe para mostrar para vocês quem eu penso que eu sou. Pós-graduada em Direito Constitucional. Fiz extensão em Economia. Sou advogada, formada antes de terminar a faculdade, durante o primeiro ano de mandato. A mulher mais votada da cidade em 2016 reeleita a vereadora mais votada da cidade em 2020. Isso é o que eu penso que eu sou. Dentro disso... Obrigada, senhores vereadores. Eu tenho certeza absoluta que os comentários agora são arrogante, soberba, autoritária. Mas outros vereadores que tiveram uma postura muito mais agressiva do que eu nesta casa, neste dia, presidente, são chamados de macho, corajosos, porque não aceitam uma postura vindo de uma neguinha petulante. Era assim que vocês nos chamavam quando a gente era escravizado. A gente tem, aqui do lado, Fazenda Santa Maria, onde os batentes se observam, onde dormiam os escravizados, eram mais baixos para que o preto sempre abaixasse a cabeça e lembrasse que ele era inferior. Na mesma fazenda tem um quarto que era exclusivamente direcionado ao estupro das mulheres pretas quando tinham festas naquela fazenda. É neste lugar que os senhores querem que eu esteja. O que os senhores não aceitam é entrar numa loja e ver um preto e ele não ser vendedor. Porque isso significa que o sistema que vocês criaram ruiu. Vocês queriam que nós, pretos, estivéssemos com autoestima baixa, mal vestidos, mal penteados. Vocês criaram o capitalismo para que nós não tivéssemos poder de compra e fôssemos mortos e assassinados. Infelizmente, senhores, eu significo, eu personifico, enquanto mulher preta, jovem LGBT, reeleita, advogada, pós-graduada, que o sistema que vocês criaram ruiu. Vocês não venceram. Não irão vencer. Não irão usar as minhas costas como palanque político. Vocês são pequenos. Do tamanho dos ataques que vocês fazem a nós. Vocês querem me confundir com o seu vizinho e me atirar? Quando eu estava vendendo também balas, trabalho desde os sete anos, vocês queriam me executar? Me confundindo com um ladrão? É isso que o sistema legou para mim. Porém, eu quero dizer algumas coisas e que fique muito bem colocado. Querem tirar o mérito de tudo o que eu faço, diminuindo. Vereador, quando eu faço alguma fala direcionada, foi algum homem que orientou. Foi o prefeito que mandou. Eu sinto muito se vocês não aceitam que eu sou mais inteligente que vocês. Eu sinto muito se vocês não aceitam eu acordar sorrindo, dançando, ir para a academia, fazer todas as minhas obrigações e entregar para a comunidade araraquarense um mandato que defende de maneira incondicional os direitos das pessoas minorizadas e mais vulneráveis. Foi isso que reelegeu o nosso mandato. Vocês não aceitam que eu não me vitimizo nas redes sociais? Vocês queriam que eu ficasse com a cabeça baixa, dizendo mais uma vez, eu fui vítima de racismo. Vocês racistas têm lugar. E é na cadeia. Uma hora, vocês vão encontrar o destino de vocês. E quero dizer mais algumas coisas aqui para deixar bem pontuado. Nós estamos de lados diferentes da história. Muito diferentes. Vocês estão do lado da morte. Eu estou do lado da vida. Vocês estão do lado das pessoas sem teto, na rua, e querendo que eles sejam miseráveis. Eu estou no lugar onde a habitação digna é garantida a todo cidadão brasileiro. Vocês estão do lado da fome. Eu estou do lado da fartura. E hoje eu defendo minimamente que todo mundo tenha refeições, direito a teto e moradia. Mas nós, dentro do sistema capitalista, queremos ter acesso, sim, aos melhores carros, às melhores casas. E vocês se conformem quando ver um preto andando de carro bom, carro importado e morando numa boa casa. Se tiver dificuldade de dormir à noite, toma remédio, porque nós vamos continuar avançando. E tem mais. Tem mais. Vocês nos machucam e nós transformamos a nossa dor em luta. Se cuidem. Se cuidem.